Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para PM Paraná e não consegue aprender matemática? Vem comigo, que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha, pessoal. Matemática para PM Paraná. Aprenda de forma simples. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntinho. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Zero trauma? Então, vamos lá, pessoal. Alguns recadinhos. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, antes de começarmos a quebrar as questões, baixe o material da aula. E se você ainda não está inscrito, olha aqui, somos mais de 500 mil. É isso aí. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre, sempre, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Zero trauma? É isso aí. Para cima, né? Então, pessoal, sem quiri-quiri corococó, sem mais delongas, está aqui. Caneta e papel na mão. Simbora! Vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram, que a gente troca uma ideia. E agora é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Primeira questãozinha sobre PA. Caneta e papel na mão. Para cima da FUNPAR, para cima da UFPR. Deixa eu molhar um pouquinho aqui a palavra. E vamos lá. Olha aí um probleminha de PA. Calcule o valor de X para que os números sejam nessa ordem de razão 5, uma PA. Pessoal, barbadinha. Goiabada. Tudo lindo. Por quê, pessoal? Qual é a definição de PA? Vamos lá. PA é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior somado por uma constante. E essa constante, ela tem um nomezinho de batismo. Ela é chamada de razão. Então, pessoal, essa questão está praticamente morta. É só a gente seguir a definição. Vamos lá. Está aqui. Quem é o A2? O A2 é o segundo termo da minha PA. É o 4X mais 5. Quem é o A2? É o termo anterior, que é o A1, mais 5. Por que mais 5? Porque 5 é a razão. Então, já tem como a gente colocar aquilo ali no papel. Então, 4X mais 5 é igual a 3X mais 3, mais 5. Por que mais 5? Porque ele fala na questão que a razão é 5. Ou seja, vai aumentar de 5 em 5. Legal. Agora, a tia teteca na veia. Letra de um lado, número do outro. Só que quando passa para o outro lado, troca o quê? De sinal. Então, vai ficar 4X menos 3X igual a 3 mais 5, 8. Só que vai ficar 8 menos o quê, pessoal? Menos 5. Não é isso? Vai passar para o outro lado e vai trocar de sinal. 4X menos 3X vai dar 3. 8. Perdão. 4X menos 3X vai dar X. E 8 menos 5 vai dar 3. Como ele pediu o valor de X, já está aí. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra A. Legal? Então, primeira questão, bem tranquila. E assim a gente vai aquecendo a nossa aula. Da PA, passamos para uma questão de função. Olha aí. Dada a função real F, tal que F de X mais 2 é igual a 6X menos 3. Ele está pedindo o valor de F de 5. Aí o aluno se enrola. Ele coloca no lugar do X o 5. Aí ele vai errar a questão. Por quê? Se a gente colocar no lugar do X o 5, a gente vai encontrar o F de 7. Porque 5 mais 2 vai dar 7. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar X mais 2. Opa, eu tenho um toque. A gente tem que pegar X mais 2. Já vou direto ao ponto, sem enrolação. A gente tem que pegar X mais 2. E igualar a quanto? A 5. Por quê? Igualando esse cara a 5, a gente vai descobrir o valor de 5, que torna esse cara ali dentro, né? Qual é o valor de X que eu coloco no lugar ali de dentro, que vai tornar X mais 2 igual a 5. Então, está aqui, X mais 2 igual a 5, não é isso? Então, X vai ser igual a 5 menos 2. Quanto é que dá 5 menos 2? 3. Então, para aquilo ali ser igual a 5, o X tem que ser quanto? 3. Então, pessoal, ficou fácil. Função no rima com substituição. Então, no lugar do X, eu coloco quanto? 3. Então, vai ficar 13 mais 2. Olha, eu quero F de 5. Então, vai ficar 3 mais 2 igual a 6 vezes 3 menos 3. F de 5, porque 3 mais 2 vai dar 5, vai ser igual a 18 menos 3. Tudo lindo. F de 5 vai ser igual a 15. Olhando lá as opções, gabarito, letra A. Então, pessoal, essa igualdade foi fundamental para a gente matar a questão. Que igualdade, Marcão? X mais 2 é igual a 5. Por quê? Qual é o valor que eu coloco no lugar do X para aquele cara ali dentro ser igual a 5? É o 3. Então, 3 mais 2 vai dar 5. Aí, você tem que lembrar do seguinte. Função, rima com substituição. Aonde tem X, eu tenho que colocar quanto? 3. Então, F de 5 é igual a quanto? 15, gabarito, letra A. D aprovado no meu concurso. Simbora. Duas questõezinhas mais ou menos. Mais ou menos. E agora é de verdade. Vamos lá. Aumentando o nível gradativamente. Essa questão, ela é bem interessante. A área de um triângulo, de lado igual a esse cara aqui, é igual a 1 terço da área da circunferência de raio R. Portanto, R é. Aí, pessoal, eu sei, eu tenho certeza que lágrimas vão rolar. Mas, seguro, tinha aí. Vamos lá. Você já está abrindo o berreiro. Primeiro passo. Qual é a formulazinha que determina a área do triângulo equilátero? Vamos lá. A área do triângulo equilátero é igual a lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Substituindo, o lado é igual a esse cara aqui. Então, vai ficar raiz de pi raiz de 3. Esse é o valor do lado. Isso ao quadrado. vezes a raiz de 3 sobre 4. Engole o choro e se embora. O que vai acontecer aqui com a raiz? Eu vou cortar. Pou. Pou. Vai ficar a de área é igual a pi raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 3. Então, a área do triângulo equilátero seria igual a 3 pi sobre 4. Tudo lindo. Só que ele fala o seguinte para a gente. Que a área do triângulo equilátero é igual a 1 terço da área da circunferência de raio R. Em outras palavras, 3 pi sobre 4 vai ser igual a pi r ao quadrado sobre 3. 1 terço é a mesma coisa que dividir por 3. Aí, de cara, eu já vou passar o serol aqui. Pou. Pou. Não vou nem trocar ideia. Aí, ficaríamos ali com 3 quartos igual a R ao quadrado sobre 3. Cruzou. Multiplicou. Deixa eu sair dali que vai cortar. Estou vendo aqui no meu retorno que vai cortar. Segura a onda aí. Eu sei que lágrimas estão rolando. Espera aí. Eu tenho toque com essas retas. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Eu vou melhorar isso daí. Eu tenho toque. Fazer o quê, pessoal? Sou um cara cheio de manias. Vou melhorar isso daí. Aqui não é bagunça, não, cara. Vamos lá. Melhorou. Pô, melhorou. E é bom que tira um pouco da tensão da questão, né? Você está tenso aí. Está apavorado. Mas simbora. Vai ficar 4R ao quadrado igual a 9. R ao quadrado é igual a 9 quartos. R, tranquilão, vai ser igual a raiz quadrada de 9 sobre 4. Raiz quadrada de 9 sobre 4 vai dar 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. Aí ficou fácil. 1,5 é o quê, pessoal? menor do que 2. Então, o gabarito aí seria letra E, de eu vou passar. E para relaxar um pouquinho, tirar a tensão, que realmente essa questão, eu tenho certeza que você está aí apavorado, tremedeira nas mãos. Então, para relaxar um pouquinho, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu gostei muito desse depoimento e estou repetindo ele novamente. Gostei muito desse depoimento. Olha aí as palavras da Dilene. Olha o nosso combustível aí, pessoal. Aos mestres da matemática, deixo o meu agradecimento. Não conseguia nem compreender os enunciados das questões. Assistindo às aulas e aplicando o método, e mais importante, zero trauma, acertei 4 de 5 questões no concurso da EBSER 2020. Sigo com o método e agradeço imensamente pelos ensinamentos. Professor Marcão e Renato, vocês são maravilhosos. Muitíssimo obrigado. Valeu, Dilene. Eu que agradeço o seu depoimento. Esse é o nosso combustível. E eu tenho certeza, certeza, certeza que estamos num caminho certo e vamos seguir em frente, porque aqui é pra passar, pessoal. Aqui é de verdade. Por isso que eu falo, 50-50. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo pra descontrair um pouquinho. Hashtag somos todos MPP. Legal? Vai dar tudo certo. E você, seguindo o método, vai ser aprovado. Legal? Vamos lá. Passamos agora pra próxima questão. Marcão, aula, 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 aula. Eu lembro da época que eu estudava. Era assim, né? O professor falava, né? Poucos prestavam atenção. Mas aqui eu acho que é diferente. Presta atenção, por quê? Muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Vamos lá, pessoal. O assunto que não poderia faltar na nossa aula é logaritmo. Então, vamos lá. Sabendo-se que log de x é igual a menos 3 e log de y é igual a 2, assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado. Vamos lá, pessoal. Simbora. Qual é a jogada aqui? Eu vou aplicar a propriedade da divisão. A divisão, ela vira subtração. Ela vira uma subtração. Log de a sobre b é igual a log a menos log b. Legal? É log a menos log b. Log de a sobre b é log a menos log b. Olha a musiquinha. Log de a sobre b é log a menos log b. Legal? Então, é a diferença. A divisão, ela vira diferença. Simples assim. E é exatamente isso que vamos aplicar. Log de x³ sobre raiz quarta de y é uma divisão. Então, a divisão, ela vira diferença. Então, vai ficar, vai ser igual a log de x³ menos log de y elevado a 1 quarto. Por quê? Raiz enésima de a, propriedade, é igual a a elevado a 1 sobre n. Tem que estar em dia com isso aí. Aí, pessoal, ficou fácil. Por quê? Vamos utilizar a propriedade do expoente. O expoente do logaritmão, ele desce multiplicando o logaritmo. É a regrinha do peteleco. Vai dar um peteleco aqui no 3, o que vai acontecer? Ele vai cair. Só que ele cai multiplicando. Expoente, já prepara o dedo. Regra do peteleco. Expoente aqui do logaritmão, é 1 quarto. Vai dar um peteleco, o que vai acontecer? Ele vai cair. Só que ele cai o quê? Multiplicando. Aí, pessoal, virou a brincadeira de criança. Vai ficar 3 vezes log de x menos 1 quarto vezes log de y. Deixa eu sair dali para não cortar a parada. Só que log de x, olha que lindo, e log de y, o probleminha já fornece isso para a gente. Aí, é só brincar ali, é só substituir. Vai ficar 3 vezes menos 3, está aqui, olha. Menos 1 quarto vezes o log de y, que é 2. Lindão, olha. Cabeça de gelo. Vamos lá. 3 vezes menos 3, vai dar menos 9. Aqui vai rolar uma simplificada. Por 2, vai dar 1. Por 2, vai dar 2. Organizando a bagunça, seria menos 1 sobre 2. Aí, eu vou aplicar aqui o princípio da voltinha, né? Multiplica e, no caso aqui, subtrai. Tia tetégua. 2 vezes menos 9, menos 18. Menos 18 com menos 1, vai dar menos 19. Menos 19 sobre 2. Tudo lindo. Olhando ali a resposta. Gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito. Pessoal, é isso aí. Foi a nossa última questão. Mas não vai embora. Vamos trocar uma ideia com aquela hora da gente conversar. Conversando, a gente se entende. Primeiramente, gostaria de agradecer de coração a presença de todos. Muito obrigado. Como eu falei, somos mais de 500 mil. E isso é muito gratificante. Você ter o seu trabalho reconhecido. Na rua, as pessoas param a gente. Pô, nos abraçam, pedem para tirar foto. Cara, isso é muito legal. Você ser reconhecido pelo seu trabalho. Por uma coisa que você gosta de fazer. Então, cara, isso não tem preço. Muito obrigado de coração. Beleza? Agora, falando sobre o concurso da PM Paraná. Está iminente. Já sabemos que o governador autorizou. E esse concurso vai sair a qualquer momento. Está no forno. Já foi definida a banca. E você tem que iniciar os seus estudos. Sabemos que a matemática é o grande entrave. Muitos alunos já mandaram mensagem. Já compraram o curso. Pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ajudar. Porque já ficaram reprovados no concurso anterior. E a matemática, pessoal, sabemos que ela faz toda a diferença. E pelos relatos. Não sou eu que estou falando. Os nossos alunos. Pelos relatos dos nossos alunos. Realmente, o método MPP está ajudando muita gente. As pessoas estão conseguindo ter um excelente desempenho nas provas. E o mais importante. Estão conseguindo ser... Não adianta... Ah, tive um ótimo desempenho. De dez questões, eu acertei três. Não. Não é isso. Ótimo desempenho é o cara errar por uma questão. Ou, no máximo, duas na prova. Que é o que está acontecendo nos nossos relatos. E isso, pessoal, quando você manda bem em matemática, você ganha tempo, né? Você ganha tempo para fazer as outras questões das outras matérias. Porque sabemos que não cai só matemática. Imagina, quatro horas de prova, de prova, e você leva três horas para fazer as questões de matemática. Não vai rolar. Então, pessoal, tem que ter técnica, tem que ter macete, tem que ter o pulo do gato. E isso tudo você vai encontrar aqui, ó. É uma ótima oportunidade para você realizar o seu sonho. É 50-50. 50% a gente. Montamos um curso, né? Com carinho. Analisamos. Tudo mais. Está aqui o curso para você. Agora, os outros 50% é com você. É a atitude, é a prioridade, né? É o investimento. Você vai fazer um investimento em você, na sua carreira de estudante. Você tem que entender isso, que é um processo. Enfim. E isso tudo você tem que pensar agora. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua prioridade? Você quer realmente ser policial militar do Estado do Paraná? Esse é o seu sonho? Então, cara, está aqui. Está aqui. E se você está interessado, aqui embaixo tem o link do curso. E lá está tudo explicadinho, nos mínimos detalhes. E também colocamos, obviamente, o valor do seu investimento. Agora, se você prefere trocar uma ideia tete-a-tete, temos aqui também o nosso WhatsApp. Você vai falar com o Júnior e ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Cara, fala com ele. Por quê? Falando com ele é como se você estivesse falando com a gente. Nós treinamos e ele está apto para te dar todas as informações. Zero trauma. E agora, para finalizar esse aulão maravilhoso, temos aqui a mensagem. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, pessoal, reflita sobre essa mensagem. Eu não vou me estender muito, porque eu estou mantendo essa mensagem aí durante vários dias. Porque ela é que vai definir... Essa mensagem é que vai definir para onde você vai. Para o lado vencedor ou para o lado perdedor. Qual é o lado que você vai. Por quê? Ter problemas... Você falar para mim os seus problemas é inevitável. Cara, todo mundo tem. Ah, Marcão, é meu filho, é minha esposa. Ah, eu chego cansado do trabalho. Todo mundo chega cansado do trabalho. Todo mundo. Até hoje eu estudo. Vou dormir aí por uma, duas horas da manhã. Às vezes até vira noite preparando um material para o nosso curso lá do site. A reformulação das aulas. E isso tudo é chato. Ah, Marcão, porra, é verdade, né? Pô, é chato, não sei o quê. Mas uma hora entra na tua rotina. Você já fica treinado naquilo ali. No início é chato, mas depois, ó. Que você estabelecer uma rotina, vai tranquilão. Então, pense nisso. Reflita sobre essa frase. Ter problemas na vida é inevitável. Quando você aponta o dedo, ó, tem três voltados para você. Ah, que fulano não trabalhava. Fulano tinha dinheiro. Você começa a encontrar respostas nas pessoas que conseguiram, né? Atingiram aí um sucesso. Aí você fica falando dessas pessoas para ter resposta para as suas derrotas. Não, mas fulano era assim. Cara, esquece fulano. Foca em você. Entendeu? Utilize as suas armas. Ah, Marcão, mas eu chego em casa, é um falatório. Cara, conversa. Conversando, a gente se entende. Eu tenho certeza que você vai encontrar a solução correta. Legal? Um forte abraço. Hoje temos mais dois alunos. Anota aí. Você é nosso convidado. Às 20 horas e 15 e às 22 e 15. Tem mais dois alunos aí para você assistir. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um abraço.